E aí, gente, é assim, ó, quando a professora Hortense eu vou ficar do outro lado, só ganha quando pegar na minha mão e voltar a pegar na mão da professora Hortense, entendeu? Vai, pega na minha mão, volta, pega na mão da professora Hortense, aí ganha o que pegar nas duas mãos primeiro. Não pode derrubar, tá bom? Eu vou ficar ali no outro lado, vou estender minha mão, pega aqui na minha mão, volta e pega na Hortense. Ai, gente, só um minutinho, pronto? Silêncio, as duas torcidas, silêncio. Eu vou contar até três. No três, eles têm que começar, tá certo? Vamos lá. Um, dois, três. Não, dois, três. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi e aí. É, foi, foi. Obrigado.